olá pessoal hoje eu venho apresentar pra vocês pessoal um mini pudim face venda tá pessoal pra vocês poderem aí lucrar um dinheirinho pra vocês nós eu tenho aqui 12 forminhas de 100 ml tá coloquei num tabuleiro e quando eu vou levar ao forno para dar o cozimento vou colocar água no tabuleiro tá pra poder é levar o nosso pudim ao forno pra calda pessoal nós vamos precisar de uma panela uma xícara de açúcar e 100 ml de água vamos precisar aqui para o nosso mini pudim uma forminha aqui dessa daqui ó pessoal uma embalagem né transparente porque tudo que a gente vai é vender para nossos clientes eles primeiro vão saborear só em olhar né pessoal vendo que a sobremesa está muito bem feita só em olhar eles com certeza vão querer experimentar dessa sobremesa e gostando a pessoa compra uma daqui a pouco já tá comprando a segunda e de repente já levando pra família então apresentação é fundamental tá pessoal nós vamos preparar a calda como eu falei aqui pra vocês e para o nosso pudim nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado da sua preferência três ovos inteiro duas medidas pessoal de leite tá pode ser duas medidas da caixinha ou duas xícaras é de leite tá bom eu vou acrescentar também pessoal umas uma colher de sopa de leite em pó tá e vou bater tudo no liquidificador o liquidificador pessoal já coloquei aqui no fogo é na nessa panela para poder eu fazer a preparação da nossa calda tá vou esperar dissolver todo esse açúcar e ficar assim bem moreninho para mim poder depois acrescentar 100 ml de água tá bom pessoal já derreteu todo o açúcar tá tá assim bem moreninho o açúcar e agora eu vou acrescentar 50 ml de água tá porque eu achei que os 50 ml de água deixa a calda com mais consistência e agora pessoal vou acrescentar 50 ml de água pessoal já fiz a calda agora vou distribuir aqui no nas forminhas tá um pouquinho cada forminha tá pessoal eu já volto para mostrar pra vocês é a finalização aqui da calda nessas forminhas pessoal aqui vai uma caixinha de leite condensado tá bom pessoal é super fácil de fazer pessoal não tem segredo pessoal com certeza vocês vão gostar muito de fazer esse mini pudim tá bom e vai ser lucro na certa aqui tá os três ovos inteiros e pessoal vou colocar também uma colher de sopa de leite em pó colher de sopa pessoal bem generosa olha pessoal colher de sopa bem generosa tá vou bater no liquidificador por alguns minutinhos depois vou distribuir em todas as forminhas e por último pessoal vamos acrescentar o leite fica uma delícia esse pudim pessoal agora vou colocar tirei duas forminhas aqui pra mim poder colocar um tanto de água na forminha aqui no tabuleiro grande pra mim poder dar o cozimento tá aí que que eu faço agora vou colocar um pouquinho só de vinagre pra poder o tabuleiro não ficar escuro tá na hora que for ao forno e agora que que eu faço pessoal vou colocar aqui essa forminha aqui tá e vou colocar também a outra que eu tirei pra poder botar colocar água e agora pessoal vou levar ao forno tá vamos aguardar aí a delícia eu não vou colocar papel alumínio não vou colocar nada do jeito que está aqui eu vou levar ao forno brasileiro sempre dá um jeitinho né pessoal e a gente precisa sempre fazer as receita né e se não tiver tiver faltando alguma coisa a gente sempre tem que dar o nosso jeitinho e a gente sempre consegue né pessoal mas foi coisa simples aqui que no caso é o papel alumínio que no momento eu não tenho ele então vou fazer sem o papel alumínio e vai dar super certo já bati todos os ingredientes no liquidificador agora eu vou distribuir aqui nas forminhas tá não precisa encher até em cima não mais do que a metade mais do que a metade quase chegando em cima mas não chegando tá ó ainda vai sobrar aqui é é esse pudim para colocar em outro tipo de forminha tá para poder terminar de dar o cozimento aqui vamos colocar para dar o cozimento e vai dar direitinho ó pessoal sobrou praticamente para uma forminha ou duas tá ó tá aqui ó para vocês observarem sobrou só esse pouquinho aqui ó tá aqui tem 12 forminhas então daria para mais duas daria para 14 tá pessoal coloquei aqui no forno para dar o cozimento já tirei do forno o nosso mini pudim tá pessoal agora eu vou deixar esfriar para depois levar à geladeira e vou mostrar para vocês ele finalizar pessoal eu passei uma faquinha em volta assim ó do nosso mini pudim para eu desenformar ele e colocar ele na embalagem tá bom olha que lindeza pessoal de mini pudim tá lindo pessoal olha como ficou a finalização do nosso pudim pessoal ó coloquei aqui tá nas embalagens essa daqui é só fazer assim que fecha tá bom essa daqui é só colocar tampinha ó para poder ficar bem apresentável pessoal pessoal olha isso aqui é na embalagem olha olha que gostosura pessoal é o que eu falo para vocês a pessoa só em olhar tá já dá vontade já dá vontade logo de saborear esse delicioso pudim pessoal aqui está no prato ó está no prato tá bom e esses daqui na embalagem os demais eu vou desenformar e colocar na embalagem pessoal então pessoal espero que vocês gostem da receita de hoje e tenham muito sucesso beijos beijos Obrigado.